E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da vitamina do kiwi para a saúde. Os benefícios da vitamina do kiwi são diversos, pois ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. A vitamina do kiwi tem um sabor doce único, quase semelhante ao de melões, morangos e bananas. Já o fruto kiwi é uma potência de nutrientes que o torna uma das melhores e mais nutritivas frutas no mundo. Então veja agora os 10 benefícios da vitamina do kiwi para a saúde. Primeiro, vitamina do kiwi para a saúde. Apesar do kiwi ser uma pequena fruta, você vai se surpreender ao saber que ela é embalada com nutrientes que ajudam na melhoria da saúde global do seu corpo. Segundo, vitamina de kiwi contém propriedades antioxidantes. O kiwi oferece vários nutrientes que possuem fortes propriedades antioxidantes. Os nutrientes antioxidantes do kiwi incluem vitamina C, vitamina E, carotenoides e outros polifenóis. Terceiro, vitamina do kiwi para o colesterol. Embora o consumo do kiwi não cause quaisquer alterações significativas no colesterol LDL e colesterol total, ele ajuda a aumentar os níveis de colesterol bom ou HDL e reduz o colesterol mau, no caso, o LDL. Quarto, vitamina do kiwi para a pressão arterial. Uma pesquisa sugere que comer 3 kiwis por dia pode ajudar na redução da pressão arterial. Kiwi é rico em luteína, um poderoso antioxidante que ajuda a eliminar os radicais livres, que são frequentemente associados com o aumento de sua pressão arterial. Quinto, vitamina do kiwi para diabetes. Estudos revelam que o kiwi pode beneficiar pessoas que sofrem de diabetes. Se você é um paciente diabético tipo 2, é importante prestar atenção ao que você come, porque os tipos de alimentos podem afetar os seus níveis de açúcar no sangue. Sexto, vitamina do kiwi para a digestão. O kiwi é rico em fibras e outros nutrientes que têm um efeito positivo no seu sistema digestivo, além de ser rico em enzima actinidin, que ajuda na quebra mais rápida e eficiente de proteína. Sétimo, vitamina do kiwi para o sistema imunológico. Essa fruta é rica em vitamina C, que é um poderoso antioxidante, que ajuda a remover os radicais livres perigosos e previne o estresse oxidativo. Oitavo, vitamina do kiwi para combater o câncer. O kiwi é um dos alimentos que ajudam o corpo a lutar contra o câncer. A vitamina C é um poderoso antioxidante que tem consatado ter propriedades anticancerígenas. Nono, vitamina do kiwi para a saúde cardiovascular. Os cientistas descobriram que comer dois ou três kiwis por dia pode ajudar a melhorar a saúde do seu coração. Décimo, vitamina do kiwi para os olhos. A degeneração macular causada pela idade é a principal causa de sequeira em muitas pessoas mais velhas. Ela é uma condição irreversível, portanto, é importante tomar medidas para prevenir o desenvolvimento dessa condição. A vitamina do kiwi é rica em vitaminas que beneficiam a saúde ocular. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!